Música De volta com o programa Opinião aqui pela sua TV Nova, TV Cultura Também obrigado àqueles que estão nos assistindo, ouvindo através da Rádio Nova FM É um prazer tê-los aqui conosco Hoje, aquele programa bem musical, bem cultural Estamos com a banda Casa Prima, eles são integrantes dessa banda O Heitor Alves e a Maria Então é um prazer tê-los aqui Vocês cantam realmente divinamente Obrigado Mas antes da gente voltar para a música, Heitor, eu quero uma curiosidade aqui Você estava me falando antes, e eu não posso deixar isso passar Você estava iniciando um relacionamento com a Maria Você vai participar de um Natal? Pois é, né? O que aconteceu aí nesse Natal, hein? Eu tenho mesmo que contar essa história Então, eu sou amigo de Natan, que é filho do Rosmael E estávamos na casa dele, celebrando o Natal, há cerca de oito anos, oito anos atrás E aí, Natan fez uma homenagem a cada amigo E você é o amigo para gazear aula Você é o amigo para namorar Você é o amigo para afilar na prova Eu era o amigo galinha Eu era o amigo que ensinava a galera a pegar mulher E eu não gostava muito dessa fama, não, porque eu era mesmo E aí, eu saí um pouco chateado desse encontro E aí, eu tomei uma atitude Eu já tinha namorado Maria há 15 anos atrás Então, aí eu... Não, você me conhecia há 15 anos A gente tinha namorado há uns 10 anos Há uns 10 anos A gente passou 4 meses juntos Aí, eu... Rapaz, eu gosto de Maria, eu sempre gostei de Maria Quando eu saí do Natal lá com o Natan Eu prontamente liguei para a Maria e disse Maria, ó, estou querendo tomar jeito na vida Queria uma chance de novo E a gente está junto há quase oito anos já Mas isso é bom Essas coisas é bom que aconteçam E aconteçam de forma devagar Ah, devagar Então, vamos curtir um pouquinho devagar Sim, embora Quando hoje observo Que às vezes eu esqueço De cuidar de você Me arrependo instantâneo Mas há tantos contratempos Vou fazer E já deu E o que foi dar errado Logo, eu que andava devagar 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 Eu te amo Não escondo Mas às vezes eu esqueço De mostrar De mostrar Então vem me lembrar Como para Então vem me lembrar Como para Essa é a música que eu mais gosto de vocês Obrigado Eu ia ficar triste Se vocês não cantassem devagar Porque eu Quando escuto Eu coloco o CD no carro E estou viajando Essa música me deixa flutuar Eu acho belíssima A gente vai ver agora Essa tua insensatez com eles Vocês vão ver também Outra música Muito bonita E eu quero aqui Abrir um parênteses Para dizer uma coisa Então eu falo ali Ah, porque Eu estudava com o filho dele E não sei o que Olha, é bom lembrar Que eu tive meu filho E eu só tinha 10 anos de idade E que ele hoje E que ele hoje ainda vai fazer 15 Exato Então cuidado Cuidado Quando escutarem sair As pessoas vão pensar Que eu já sou um ancião E isso não é verdade Eu sou um esportista Que corbaquejada Salto de paraqueda Que mergulha em profundidades Que faz futebol Que gosta de esportes E não uma pessoa dessa Não pode ser velha Porque o velho está no espírito É verdade, é verdade Então, o nome dessa próxima música É essa tua insensatez Essa insensatez Essa tua insensatez Eu não quero acordar Eu não quero te ver partir Mas o meu medo de tu não tá lá É maior do que o teu dia Então prepara um café Vamos conversar Vamos conversar Eu tô cansada de gritar Eu quero te despir Despir desse rancor Nessa tua insensatez Te beijar de uma vez Amor Deixa de bobagem Já passou Na vontade de gritar Que a gente sabe Que a gente sabe Que a gente errou Mas já passou Mas já passou Essa insensatez Essa tua insensatez Essa tua insensatez Eu tô cansado de gritar Se eu errei foi sem querer Mas teu orgulho ainda me faz sangrar Amor Eu não quero te perder Então prepara um café Vamos conversar Eu tô cansado de gritar Eu quero te despir Despir desse rancor Dessa tua insensatez Te beijar de uma vez Amor Deixa de bobagem Já passou Na vontade de gritar Que a gente sabe Que a gente errou Mas já passou Muito bem, parabéns Olha, vocês daram uma olhada aí Casa Prima Andarilho Então, depois a gente vai colocar aí O telefone dele Pra que você confira com vídeos Leve eles pra casa Leve eles pra fazer um show aí pertinho de vocês A gente vai pro intervalo Volta rapidinho E no terceiro bloco A gente vai ter que ouvir muito mais música Senão eu vou ficar louco Esse programa cultural Acaba muito rápido A gente vai e volta rapidinho